Olá meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao canal Celeste Barbosa. Você que não é inscrito, você não vai pagar nada, tá? É só vir aqui embaixo e clicar em inscrever, se ajuda demais ao canal, tá certo? Ó, vamos fazer essa florzinha aqui. O chinelo, eu já entreguei a cliente, né? Aí eu postei a foto, o pessoal me pediu, então vou fazer a florzinha e a tira é só a cabecinha de Mickey. Se vocês acharem que precisa da tira, me falem. E vocês podem fazer, deixa eu pegar aqui, peraí. Isso é uma ideia, né? Vocês podem fazer o chinelinho e fazer no arquinho. Olha que coisa linda que fica. Ele fica muito mimosinho, muito bonitinho, tá vendo? Aí vocês fazem o conjuntinho e vendem o conjuntinho. Meninas, me sigam lá, celestebarbosa.oficial. Instagram. Lá no Instagram eu estou com um canal de transmissão e quando eu posto o vídeo aqui, eu coloco lá. Desculpe minha rouquidão, é que hoje eu estou falando demais. E outra coisa, para quem trabalha enviando para outros estados, eu tenho uma dica para você. O melhor envio, aqui embaixo, eu vou deixar na descrição o link que você vai lá, se cadastra. Você tem ótimos descontos para estar enviando pelo correio, por transportadora, por onde você achar melhor. Dá um puninho lá que você vai ver que vale a pena você estar se cadastrando e enviando. Você não precisa ir no correio levar dinheiro, nada disso. Você paga tudo em casa. Pode pagar no cartão de crédito, como você achar melhor, tá? Então, vamos lá fazer essa florzinha. Meninas, pérola craquelada, número 10. Pérola em comum, número 10, para o miolo. Pérola verde, número 8, para a folhinha. E pérolas, número 3, branca e verde, que eu esqueci de trazer. Mas, espera aí que eu vou pegar. Prontinho, meninas, aqui a pérola verde. Meninas, outro dia eu estava falando, peraí. Nailo, número 30, tá? Eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, Ah, Celeste, ninguém consegue adivinhar a tua idade. Eu falei, gente, eu tenho a cara da minha idade, né? Não é possível. Então, você que vê minha foto aqui no YouTube ou no Instagram, deixa aqui no comentário, quantos anos você acha que eu tenho? Ó, vai com calma, tá? Respira e fala com calma, hein? Bom, meninas, olha, agulha, já botei aqui, tá? Eu vou botar 6 pérolas craqueladas. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero que você me diga, deixa aí no comentário de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde esse vídeo está indo, hein? Não esquece, não. Antes de sair, vai lá e me fala. Ó, 3, 6 pérolas, certo? Eu estou saindo aqui. Vou contornar ela, vir por trás e entrar nelas todinhas. Essa florzinha é tão rapidinha, gente, que eu nem vou dar pausa para poder estar gravando ela. Ó, vai puxar, puxar, até ficar um pedacinho de nylon aqui, tá vendo? A outra ponta. Aí aqui a gente vai dar, ó, a gente vai dar um nó. Ó, aperta bem, mais um nó em cima. E outro nó, tá? Demos 3 nó, um em cima do outro. Esse nailozinho aqui, o menorzinho a gente passa por dentro da pérola aqui. Até sair ali do outro lado, ó. Saiu, tá ótimo. Oi, cadê o nailozinho, gente? Espera aí que eu vou puxar aqui. Ó, vem até aqui, ó. Puxei, tá vendo? Menorzinho. Aqui eu já posso cortar ele, tá? Cortei. Agora esse que tá com a agulha, eu vou passar por dentro da primeira pérola só. Não precisa muito, não. Aí aqui eu vou pegar essa pérola número 3, vou colocar uma em cada intervalo aqui, ó. Tô saindo nessa pérola 10, craquelada, vou entrar na próxima. Aí a pérola 3 vai encaixar aqui. Ó, ela vai encaixar aqui, tá vendo? E eu vou fazer isso na volta todinha. Ó. Boto uma pérola e passo aqui. Boto outra e passo. Outra e passo. E vou só encaixando aqui. Agora vou botar a última aqui. Agora aqui, ó, vou passar por dentro da craquelada e por dentro da número 3, que foi a primeira que eu coloquei aqui. Daqui e da 3, correto? Aí você puxa bem pra ficar bem certinho, tá vendo? Ó, cada uma ficou no intervalo, tá certo? Agora eu vou colocar 6 pérolas número 3, branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pérolas, tá certo? Eu estou saindo nessa pérola número 3, vou passar só por dentro da 3 aqui, ó. E encaixei. E encaixei. Eu vou fazer nisso nelas todinhas, tá? Até chegar aqui e já volto. Ó, menina, cheguei aqui no último, tá? Botei 6 em cada uma. Aqui eu vou passar por dentro da 3, por dentro da 10, ó. 3 e 10. Ok? Certinho. Agora aqui eu vou colocar 3, número 3. 1, 2, 3. 1, 10. E 3, número 3. 3, número 3, 1, 10 e 3, número 3, tá certo? Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Eu vou vir na mesma direção e vou entrar do mesmo lado pro outro lado aqui, ó. E vou puxar. Ok? Vou colocar 3 de novo. Ó, 3 pérolas, número 3. Vou passar por dentro da número 10. Vou colocar mais 3. 3, número 3. E, nessa aqui, vou passar daqui pra lá. Ó, aqui, ó. Já encaixou o meu olhinho. A florzinha já tá pronta. Se você quiser, pode fazer assim. Mas, eu achei melhor fazer com... O... Ô, senhor. A folha. Quase não sai. Agora a folha. Você vai pegar assim, ó. Uma número 3. Uma número 8. Uma número 3. Uma número 8. Uma número 3. Uma número 8. E uma 3. Então, olha aqui como é que vai ficar. Deixa eu só puxar pra ela não pular aqui. 3, 8, 3, 8, 3, 8 e 3, tá? São 4, 3 e 3, 8. Eu estou aqui, nessa pérola aqui, ó. Eu vou voltar do outro lado. Não é difícil de passar, não, gente. É porque eu fico de mau jeito aqui, com o tripé. Aí, por isso que se torna difícil pra mim. Mas, ela não... Isso aqui não é difícil de fazer. Ó. Bota ela aqui pra trás da flor, tá? Pra ficar assim, ó. Certo? Aqui, você passa por dentro da número 3. Só da 3. Da 3 verdinha. Ó. Só dessa 3. Agora, você vai colocar 5 verdinha. Ó. Coloquei 5. Vou passar por dentro da número 3 seguinte. Só da 3. Já encaixo aqui. Vou fazer isso com mais 5. Coloquei, ó. Mais 5, número 3. Vou passar por dentro da próxima, número 3. Só da 3. E puxa, pra ela ficar bem certinha. Coloquei mais 5. Vou passar por dentro da 3 e da craquelada. Aí, se puxa. Ó. Tá vendo como é que ficou? Agora, nós vamos com a agulha até essa aqui, ó. Pra gente fazer a outra folha, tá? Passa por dentro aqui, até a outra folha, eu já volto. Ó. Cheguei até essa aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado. Eu vou fazer desse lado aqui, tá? Ó, meninas. Fiz aqui desse lado, tá vendo? Aí, aqui. É só vocês. Pode ser até aqui, ó. Dar os dois nozinhos. Aí, dá um nó. Puxa, puxa, puxa. Pra ficar bem firme. Passa de novo. E dá mais um nó. Eu tô trazendo essas florzinhas rapidinhas e fáceis. Por quê? É final de ano. Então, a gente tem que ter agilidade, né? São coisinhas que você pode fazer. Você pode botar numa presilha. Você pode botar numa chuchinha. Ó. Olha aqui, meninas. Tá certo? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Me ajudando. Eu consigo ajudar mais vocês. Tá certo? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada dia da sua vida. Beijos. Beijos. Beijos.